Vamos dar largada. Largamos. A CIDADE NOVA Tchau, tchau. 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 Vamos lá, Danmiro Gouveia, Alagoas. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, fã! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, chegando em Dalmílio e vou ver agora Me olhava do casado A moto vai dentro de sua fila Eita 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?